Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é somente pra mim é fazer uma chamadinha pra cada canal, né? Agradecer a Deus pela vida de cada um que tem um canal aí no YouTube e que tem acompanhado o canal Empor da Arte. Eu poderia ter feito uma lista, uma relação pra mim estar citando o nome de cada um dos colaboradores do canal Empor da Arte, mas eu não fiz isso, gente. Vou deixar pra fazer isso no final de ano, porque eu sei que daqui até lá vai subir a audiência, vai ter mais canal acompanhando o meu canal. Primeiramente, eu preciso de Deus, mas também eu não vou ser ignorante e dizer que eu não preciso desses outros canais que têm acompanhado o meu canal. Como o canal do irmão Daniel e Samuel, são dois cantores que eu gosto muito desses cantores. E tem outros cantores também, né? Que eu tenho acompanhado, tem canais, né? E esse canal tá... é seguidor do canal Empor da Arte. E é pra dizer pra cada um de vocês, que são dona de canais, que acompanham o canal Empor da Arte, que a partir agora do mês de março eu vou estar sempre com o olho atento somente nos vídeos de cada um de vocês. Vou estar, né? Compartilhando os vídeos de cada um de vocês, dos canais. Olha aí, gente, que são muitos canais. Tem mais de 60 canais me acompanhando, tá certo? Então, vou estar, né? Assistindo os vídeos de vocês. Eu vou estar, né? Olhando vocês, compartilhando os vídeos de vocês, deixando o like. Mas eu quero também que vocês façam o mesmo com o meu canal. Vocês, né? Não deixem o canal já percebido. Porque a gente vai lá, né? E deixa o joinha da gente e compartilha e comenta. Isso tudo. O canal, ó, cresce. Tá certo? Então, a partir do mês de março eu vou estar, né? Dedicando o meu tempo fora a minha vida, né? A minha rotina de artesanato da minha casa, cuidando da minha família, do meu lar. Fora isso, né? Eu vou estar, né? Dedicando mais nos canais. A estar assistindo os vídeos de vocês e eu espero de vocês que vocês façam o mesmo. Também estejam assistindo os meus vídeos, tá certo? E dizer pra cada um de vocês que eu me sinto honrada. Eu não me sinto orgulhosa porque orgulho não é coisa de Deus. Eu me sinto honrada em saber que tem tantos canais que acompanham o canal em pó da arte. É, pessoas que nem me conhecem, mas tem, né? Dado crédito e confiança no canal em pó da arte. Pessoas que só me vê pelas redes sociais, mas mesmo assim gostam de assistir meus vídeos. Embora que para muito aquele vídeo seja besteira, mas também para muitos meus vídeos são muito importantes. Eu tenho pedido a Deus de ser de menos sabedoria para mim ser uma bezalel, para me aprender, né? Assim na área, mais e mais. Porque, gente, eu não tenho curso de artesanato. Eu só tenho mesmo ideias que Deus me dá. Sou grata a Deus. A gente tem que ser grata a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Tem pessoas tão ingratas, tem pessoas tão injustas, mas nós temos que ser grato. Dormiu, acordou, despertou, agradeça a Deus, né? Tem emprego, agradeça a Deus. Não tem emprego, agradeça a Deus. Teus filhos tão bem, agradeça a Deus. Se não tão, tão bem, agradeça a Deus porque vai ficar. E é isso, né? O mundo aí tá tão difícil de você viver. Tem aí, né? Pandemia, coronavírus. Mas nada disso vai nos parar, vai nos abater, vai esfraquecer aquele que tem fé em Deus. E você e eu, nós temos fé em Deus. Nós temos confiança em Deus. E é por isso que nós estamos de pé, bem financeiramente? Não. Mas espiritualmente nós estamos bem porque nós sabemos que Deus tá cuidando dos seus filhos. Deus cuida tão bem de nós. Muito bem, Deus cuida de nós. E por prova do que eu estou falando, é que o meu canal no ano passado, no ano passado, no ano passado, já vai fazer três anos que esse canal tá no ar. E já vi gente mandar eu parar, desistir porque, né? O meu canal não vai pra frente. Mas eu quero lembrar pra essas pessoas que assistem os teus vídeos, olham pra você e diz que você não vai conseguir. É que essas pessoas tão vendo que você vai conseguir. Por isso que eles estão fazendo de tudo pra te parar. Então, você que tem canal aí no YouTube e tá um pouquinho fraco, não desista. Se é o teu sonho, vai em frente. Você que é um arteiro, uma arteira, né? Eu aprendi muito isso. Eu tenho visto, antes mesmo de eu fazer esse canal no YouTube, eu já assistia vídeos do Cicero Alencar, um artesão aí que trabalha com chinelos. Também assistia Cidinha Reis, também, outra pessoa também que trabalha muito bem. E outros artesãs também, né? Que eu não vou estar citando o nome. Citei destes dois, porque pra mim, estes dois, eu me espelho nessa mulher, neste homem. E uma vez eu falei até pra algumas pessoas que um dia eu queria, né? Conhecer um destes dois artesãs, mas é impossível eu conhecer. Mas você que conhece ele, que é um seguidor deles e vai ver este vídeo, vai passar pra ele. Então, diga pra ele que eu também sou fã de Cicero Alencar e de Cidinha Reis. Também eu sigo eles, não nas redes sociais, mas pelo YouTube. Porque antes de eu criar este canal, eu já assistia o vídeo destes dois artesãs e achava muito lindo, muito maravilhoso. E é isso, gente. Este mês de maio eu vou estar dando o meu melhor nos vídeos de vocês. Dando o meu melhor, apoiando o canal de vocês mais e mais, certo? E eu espero que vocês façam o mesmo, tá meninos? Tá meninas? Tá artesãs? Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar. Vocês sabiam, gente, que ajudar o próximo? Não é só aquele que você conhece, não. É aquele que você não conhece. Talvez, pra você aí, você não me vê como o próximo, mas eu sou, sim, teu próximo. A tua próximo. Então, estenda a tua mão, né? Deixa o teu joinha, deixa o teu legal, o teu gostei pro meu canal, que eu também vou fazer o mesmo. Ao meu próximo. Ama o teu próximo a ti mesmo. É isso que eu vou fazer. Amar o meu próximo. Ajudar ele com aquilo que eu sei que eu posso. Amém? Fique na paz do Senhor. Amém.